Aqui que eu vou passar a palavra ao nosso militante da executiva estadual do PSTB, Evandro Loussac. Boa noite aí a todos, a todas. Olha gente, o Serra não queria entrar na briga, mas o Lula e o PT resolveram nacionalizar essa campanha municipal. Aí ele teve que entrar na briga, porque o Serra é fundador desse partido, ajudou a construir o PSTB. Ele não ia deixar essa turma entrar aqui em São Paulo. Ele é um militante acima de tudo. Eu conheço bem o Serra, há muitos anos. Eu sei a capacidade dele e o carinho que ele tem por esse partido. Como bem disse o Bruno Covas, ao abrir mão, a resposta à nacionalização que o PT e o Lula fizeram foi a gente trazer o nosso líder nacional para disputar com ele. E o mais importante para nós militantes, ao contrário do que muitas pitonisas e jornalistas pautados erradamente, o Serra não veio destruir as prévias, o Serra veio se inscrever nas prévias. Muito bem, muito bem! Hoje eu fiz o Twitter. Aqueles que achavam que o Serra era grande demais para não disputar as prévias, estão percebendo que a grandeza deles está em disputá-las. Esse é o nosso líder. Esse é o nosso líder. Agora, Serra, essa turma aqui que está lá na campanha do Bruno, o Bruno me pediu nessa reta final, ajude aqui a montar a reta final da nossa campanha para o dia 4, né? E eu vou te contar, Serra, eu tenho muita experiência, você sabe disso, e militância. Eu nunca vi um time tão aguerrido. A organização que foi montada aqui, Bruno, pela gente, eu acho importantíssimo ela continuar e passar inteirinha para a campanha do Serra. Porque aqui tem os coordenadores regionais, tem os coordenadores locais, tem o telemark dando suporte. Toda essa equipe aqui, Serra, foi a única dos quatro candidatos que visitaram todos os diretórios. O que eu quero é todo mundo engajado. Gente, dia 25 o Serra vai ganhar. Vai ganhar. Mas não pode ganhar por pouco. Nós temos que ganhar de lavada. O Serra tem que sair, e a Serra tem que fortalecer. E isso é o trabalho de cada um. Não basta a gente votar. Nós temos que ir lá atrás daqueles filiados que a gente se comprometeu a pegar para o dia 4 e falar Olha, agora eu não vou te pegar no dia 25 para votar no Serra. É isso que eu quero deixar essa mensagem. Um abraço. É boa.